Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Ela é a letra mais difícil do mundo, fazendo bará, berê Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer assim, ó! Bará, 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 bará Bará, bará, bará Só pra vocês, vai! Bará, bará, bará Bará, bará, bará Uh! Bará, 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 bará Bará, 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 bará Bará, 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 bará Bará, 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 bará Bará, 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 bará Obrigado.